O mundo parece ter paz e ordem até que a gente decide que vai fazer uma aplicação com interface gráfica. Daí a gente se perde naquele monte de componentes gráficos que estão conversando entre si, cada um solicitando uma coisa e a gente se pergunta como coordenar esse caos. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que eu estou dando no curso de especialização de engenharia de software da Unicamp. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores porque eu vou dar continuidade a uma série de tópicos que eu comecei lá. Hoje especificamente a gente vai continuar a nossa conversa de arquiteturas e a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai ver cenários diferentes daqueles que a gente viu nos vídeos anteriores, que a gente tinha um cenário, a gente estudou bastante o Dataflow, que era um cenário mais comportado e agora a gente vai pensar em outras situações onde estão os eventos. Eu sempre vou lembrar desse movimento que a gente vai fazer, de sempre que a gente se perguntar em como trabalhar com componentes, a gente começa com as arquiteturas e desce para os componentes. Então até agora a gente tem dado principalmente ênfase nessa arquitetura chamada Dataflow. Ela é uma arquitetura, vamos chamar assim, comportada. Você tem um negócio que começa num componente, que passa dados para o próximo, que passa dados para o próximo e aí você vai fazendo esse processo, que até pode ter ramificações, mas ela tem esse pipeline de fluxo ou do workflow que você vai seguindo. Então a gente viu um exemplo que eu vou retomar aqui, que é do... que a gente rodou em cima do Orange, que seguia esse fluxo, eu tinha componentes e cada componente passava os dados para o seguinte, passava os dados para o seguinte. Aí a gente falou um pouco desse estilo arquitetural chamado Dataflow, a gente falou dessa interface pivô, que é aquela ideia que os componentes, eles têm aquelas interfaces simétricas e aí você consegue combiná-los para fazer um fluxo. Bom, a gente agora vai começar a sair um pouco dessa ideia de que todos os componentes são iguais e igualmente combináveis. E a gente vai trazer um estilo arquitetural que ele tenta dar papéis mais especializados para os componentes. Então a gente vai falar desse balanço entre ter essa generalidade que a gente está buscando de componentes que eu consigo substituir, mas combinar com uma ideia em que eu consigo ser um pouco mais especializado baseado em papéis. Então a ideia de papel agora é que a gente vai sair daquela ideia de qualquer componente faz qualquer coisa ou eu consigo encaixar qualquer coisa em qualquer coisa e eu vou agora definir papéis específicos em que o componente ele consegue realizar certas tarefas de acordo com o seu papel. Então dentro do seu papel eu até consigo, se for o caso, até intercambiar componentes. Mas eu agora vou ter uma arquitetura que não é tão simétrica, não é tão direta como a que a gente viu até agora. Então a gente vai no fundo estudar uma arquitetura que pode ser usada de forma transversal, inclusive que é uma arquitetura chamada MVC ou Model View Controller. E essa arquitetura, como você já está vendo nas cores que tem aí, ela vai começar a definir certos papéis para componentes e esses papéis vão definir certas formas como eles interagem e o que eles fazem. Então a gente vai partir então começar a estudar esse estilo arquitetural e para entender o estilo arquitetural eu vou pegar uma aplicação que a gente desenvolveu aqui como laboratório na disciplina. Dentro do Orange, na verdade eu vou pegar essa que é mais simples, certo? Eu vou trazer o Orange aqui, eu vou trazer essa aplicação mais simples que eu fiz com vocês. O Orange está aberto aqui com ela. Se vocês não sabem do que eu estou falando, vocês deveriam assistir meus vídeos anteriores lá no começo, onde eu mostro o estilo arquitetural da Dataflow e mostro essa aplicação. Só lembrando para vocês, existe esse componente, acessa um arquivo CSV, e especificamente, esse arquivo, se a gente for olhar o que ele tem, ele tem o nome de vários zumbis, de que tipo eles são, biológico, tecnológico, etc. Se é masculino ou feminino, altura, peso e outros elementos que não vão interessar agora. Eu estou interessado, na verdade, eu fiz uma brincadeira de analisar a relação entre altura e peso dos zumbis. E aí, só que eu quis trabalhar especificamente com os zumbis fêmeas. Eu queria ver num gráfico de distribuição qual é a relação entre altura e o peso. Daí, aqui eu tenho um componente que ele faz uma seleção, não sei se você lembra, mas eu seleciono apenas aqueles cujo gênero seja feminino. E depois eu faço uma projeção, que é um recorte vertical. Eu seleciono somente duas colunas, que são altura e peso. Daí, quando eu ploto aqui, eu tenho um cara que plota, que é esse carinha aqui, que ele então vai, eu botei num eixo, um scatter plot, a altura, no outro eixo, o peso, e eu faço uma análise desse gráfico. Aí eu pergunto pra vocês aqui o seguinte, agora é um exercício que a gente vai fazer em cima disso, certo? Tá aqui o meu... Deixa eu... Tá aqui, né? Então, esse é o scatter plot, né? Então, tá aqui o meu... O meu... Data flow, né? E agora, peraí que eu tô puxando aqui, eu vou puxar aqui o meu tablet, o mesmo diagrama, porque eu posso riscar nele, tá certo? Então, essa aqui é a tela do meu tablet, eu fiz alguma besteira aqui nele, eu cliquei em algum lugar que não deveria, deixa eu ver, deixa eu abrir de novo, vamos ver se ele abre onde ele tava. Abriu. Então, basicamente, eu quero que vocês tentem trabalhar comigo a seguinte questão, quem vocês acham aqui, né? Você acha que esses componentes, eles poderiam ter papéis específicos, né? Eu conseguiria identificar papéis específicos nesses componentes? Ou eles são todos iguais? Tá? Na verdade, uma das coisas que vocês vão reparar, é que sempre tem um cara que é a fonte de tudo, né? Que é esse cara aqui, tá certo? Ele vai ser a fonte, né, dos dados, e é por isso que ele, ele tá no começo, né? Ele gera os dados, e tem um cara que é o destino final, que é esse cara aqui, que é onde tudo vai desembocar, né? E tem esses caras do meio, que eles vão fazer operações intermediárias, processando coisas ali, tá certo? Bom, eu poderia pensar o seguinte, esse cara, que tá na ponta, que é a fonte, ele representa, eu poderia pensar nele como se fosse um modelo de dados. Modelo no sentido de que ele representa um conjunto de dados ali, mas ele tem um modelo por trás daquilo, que são os dados que representam os meus zumbis. Então, eu posso pensar nisso como se fosse um modelo, eu posso dizer que isso aqui representa o que eu chamo de um modelo. E esse modelo, então na verdade existe um conjunto de dados, e esse componente se reflete esse modelo, esse conjunto de dados que tá ali, tá? Eu posso dizer que esse outro cara dessa ponta aqui, ele tem o papel de interagir com o usuário, né, onde eu vou visualizar o resultado que tá sendo feito, então eu posso dizer que ele é um view, é um elemento de interação, de visualização com o usuário, tá? Esses caras aqui do meio, eles vão ser o cara que vai fazer todas as ações, que vai permitir desse modelo alcançar essa visualização, e eu vou chamar esses caras do meio de controller, tá? E na verdade, a gente consegue, tá? É, pegar os workflows que a gente fez no orange, no, no orange, e fazer essa classificação que a gente acabou de fazer aqui, por exemplo, se eu pegar esse outro workflow, que foi do laboratório que eu passei pra vocês, né, que, é, é, era um workflow que tentava predizer, predizer, né, é, o, o, ele tentava predizer, é, a nota que seria dada, não, se, se, se recomenda ou não recomenda uma certa refeição, né, se ele recomendaria ou não aquela refeição, então, aqui eu também consigo, é, isolar, aqui, esse cara é a minha fonte de dados, de onde eu vou pegar os dados sobre as refeições, as notas que os zumbis deram pras refeições, etc, etc, então, esse cara eu posso chamar de model, né, aí, eu posso ter um outro cara, eu vou até mudar de cor agora, vai ficar colorido o teu negócio aí, né, eu tenho um cara aqui, olha, que é esse cara aqui, que ele é uma visualização, né, então, eu consigo visualizar, por exemplo, a tabela, né, é, eu tenho um feature constructor, que eu não sei se você lembra, que ele, é, é, ele cria, né, variáveis, variazadas em expressões, né, eu vou trazer essa aplicação aqui, só, só para vocês lembrarem dela, tá, então, é, deixa eu trazer você para cá, só para vocês lembrarem dela, porque aí, então, basicamente, eu acho que eu peguei, eu acho não, eu tenho certeza que eu peguei errada, não é você não, vamos pegar essa aqui, não, né, essa também não, é essa aqui, né, ela está toda cheia de anotações, né, então, aqui, olha, eu, eu lia os dados, eu tenho aquele feature constructor, que vai decidir se a refeição é, é, é recomendada ou não, baseada num certo, uma certa fórmula, tabela, né, e aqui eu tenho um preview da tabela, então, eu classifiquei isso como view, aí depois, esse cara aqui define o alvo, da classificação, esse é um cara que faz uma amostragem, isso aqui é uma rede, SVM, que vai, uma rede não, desculpa, um, um SVM que vai tentar aprender, como predizer, e tem esse prediction aqui, que ele faz duas coisas, ele vai fazer predição, né, sobre, ele vai usar aquele modelo para fazer predições, né, sobre, é, se ele vai recomendar ou não, o prato, e ele também mostra essas predições, tá certo? Então, na verdade, se eu fosse fazer uma classificação desse cara, eu poderia dizer que esse carinha aqui, que está na ponta aqui, né, esse que faz as predições, ele vai, é, juntar dois papéis, né, ele é um pouco de view, porque ele vai apresentar os resultados, e no fundo, no fundo, eu acho que seria até melhor, talvez, alguém pode criticar essa arquitetura e dizer, seria melhor até se ele, se eu pudesse separar o cara que faz a predição, do cara que apresenta a predição, eu também acho, talvez até tenha essa possibilidade no Orange, mas eu não sei, como fazer, e, finalmente, eu tenho uns camaradinhas que são, esse, 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 e um pedaço desse, que eu vou chamar de controller, que é o pessoal que faz, o processo do meio. Então, na verdade, essa demonstração aqui, é só para mostrar para vocês, que a ideia, do que eu vou apresentar para vocês, como sendo a arquitetura, model view control, ela é ortogonal, a ideia, é, do estilo arquitetural, data flow, e eu posso, inclusive, usar ela com outras, construções, como eu vou mostrar daqui a pouco, tá certo? Então, se você olhar o Orange, você vai ver, que ele, inclusive, consegue organizar, é, componentes, de acordo com esses papéis, né, por exemplo, ele tem ali, é, um conjunto, né, deixa eu trazer esse cara de novo, né, aí, tô apanhando aqui, então, ele tem aqui, né, um conjunto de componentes, né, e você vê que, por exemplo, aqui, ó, tem um monte de gente aqui, desse lado, todo esse pessoal aqui, que é para visualização, ele é um view, né, aqui, no lado do data, ele tem, é, uma mistura, na verdade, tá certo? É, por exemplo, ele tem todo esse pessoal aqui, ó, a gente pode dizer que é de acesso a dados, e a gente poderia dizer que está ligado ao modelo, né, os outros provavelmente poderiam estar mais ligados ao que a gente vai chamar de controller, tá, na verdade, essa classificação, ela não é muito rígida, você pode usar como referencial, eu estou pensando aqui, por exemplo, daqui a pouco você vai entender, eu posso considerar que esse feature constructor, é um model também, faz parte do model, porque ele está enriquecendo o model, tá, então, daqui a pouco eu vou mencionar isso, aqui, certo? legal, então agora, eu vou aprofundar um pouquinho com vocês, quem é esse model, tá, quem é ele, e o que que ele, quem é o MVC, vamos entender melhor o padrão, o que que cada coisa faz dentro desse padrão, tá certo? Então, vamos imaginar que eu estou querendo fazer um sistema simples que vai vender alguma coisa, tá, é, a gente chama de model, geralmente assim, se eu quero fazer qualquer sistema, em geral, eu vou ter um conjunto de dados, e esse conjunto de dados, vai ter uma representação, que a gente vai chamar de modelo, e ele vai ser acessado, gerenciado pelo meu sistema, não é? Então, quando eu tenho um estilo arquitetural model, view control, eu posso ter uma parte do sistema, que é dedicada, a lidar com esses caras, que são chamados de model, tá, é, é, uma parte do sistema, que lida com esses dados, o modelo de dados, o gerenciamento, e a gente chama essa parte de model. depois, tem a parte de interação com o usuário, né, a interface lá do sisteminha, de vendas, etc. Essa parte de interação com o usuário, visual, ela serve tanto para a saída, para mostrar resultados com o usuário, como para a entrada, para receber input do usuário. Esse cara, que faz a interação, é chamado de view, né, lembrando que o view, ele não é só de saída, ele também pode receber input de entrada. Finalmente, tem o camarada, que faz toda, toda a saracutiara, de, é, das operações, o que a gente chama da, da lógica do sistema, business logic, né, lógica de negócios, geralmente o pessoal chama, que são todas as ações, que vão ser executadas pelo sistema, é, o view pode disparar certas ações do controller, né, então esse cara aqui, tem a lógica do sistema, tem o detalhamento das ações, que vão ser desenvolvidas, que toma as ações, e faz as coisas, é chamado de controller, tá, é, é, os três componentes, eles podem interagir entre si, de maneiras diferentes, tá certo, a ideia principal da arquitetura, é que há esses papéis separados, tá, então a gente chama de model view controller, é o nome da arquitetura, tá, então, é, ela, para se caracterizar isso, você tem que ter esses três papéis definidos, esses três grupos, se a gente estivesse falando de componentes, cada componente se encaixaria, numa dessas categorias aí, tá, então, o model é justamente o modelo, que vai representar as estruturas de dados, que eu vou lidar, tanto em disco, como em memória, mas é o cara que gerencia, e lida com essas estruturas, tá, o view, é o cara que, é, lida com a parte de apresentação, aqui está incompleto, porque ele também lida com a parte de input do usuário, então, ele também recebe as entradas do usuário, tá certo? E, e, finalmente, o controller, é, o cara que, estabelece o estado, e, o comportamento da aplicação, como a aplicação vai se comportar, o que ela vai fazer, etc, inclusive, eu estou usando uma, representação aqui, que depois a gente vai explorar mais, que mostra as transições, de ações, de estados, etc, etc, Na verdade, o MVC, apesar de ser um estilo arquitetural amplamente adotado, se você olhar a literatura, você vai olhar formas diferentes, de mostrar como esses três componentes, interagem entre eles, tá certo? Então, aqui está uma, uma, um artigo, que deu origem a essa ideia, lá na época do Smalltalk, em 88, então, ele fala que existe o modelo subjacente, a forma como ele é apresentado, e a forma como o usuário interage, dividindo em model view controller, né? Então, essa é a ilustração lá, original, né? Que você está vendo, que mostra o view e o controller, muito ligados entre si, e esses dois caras, interagindo com o model. Aí, você pode dizer, então, que é dessa maneira, que a coisa funciona, mas não é bem assim, tá? Aqui você vai ver uma outra, é um outro artigo, falando model view controller, e aí você está vendo, várias, é, é, interações entre eles, né? Nas duas direções, sendo que você vê, que o controller, vai só numa, direção em relação ao view, mas também, nem sempre é assim, tá? É, aqui vocês estão vendo, ó, por exemplo, nesse caso aqui, vocês estão vendo, que o view, ele recebe as entradas do usuário, também, e repassa para o controller. Esse é o modelo, que é um pouco mais próximo, do que a gente vai fazer, apesar de que, ele sempre mostra, o controle atualizando o model, mas nunca o retorno. Então, cada um deles, eu acho que de uma certa forma, é incompleto. Na nossa visão, e eu vou mostrar para vocês, a gente sempre vai ter a interação, desses três caras, de maneiras diferentes, e é isso que a gente vai estudar aqui. Tem desafios, né, que a gente vai trabalhar. Um dos desafios do model, e a gente vai ter um vídeo específico, para falar do model, é, primeiro, que, a, o modelo, ele, ele tem diferentes perspectivas, ele tem a visão do usuário, sobre o modelo, e, e tem, que a gente chama de modelo conceitual, existe como ele está lá no banco de dados, que é o modelo físico, e existe a intermediação aí no meio. Os componentes que lidam com o model, eles vão, é, fazer essa ponte aí, né, e eu diria que o modelo conceitual, muitas vezes, ele vai ter que refletir, no que a gente vai chamar, da interface da aplicação, né, a forma como você apresenta, aquele modelo para o usuário, ou a forma como ele é tratado, pela aplicação, tá, e essa forma de lidar, tem que interagir com um sistema, que vai se gerenciar, por exemplo, um banco de dados, etc. A gente vai ver também, no model, que, é, o que a gente basicamente, vai fazer, é imaginar, que existe um sistema lá, de, que lida com esses dados, que pode ser em disco, mas eu posso ter coisas em memória também, e eu vou ter que encontrar, uma representação, no meu sistema, que vai, representar, esse modelo, internamente, no meu sistema, e gerenciar, de uma certa maneira, se eu faço, um, 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 controle, corretamente, ninguém, nenhum dos outros componentes, que não seja o model, acessam diretamente, a base de dados, eu vou criar uma certa independência, eu não vou acessar diretamente, a base de dados, eu, é, é, o acesso a base de dados, vai ser exclusivo, de componentes model, então, todo mundo, que quer fazer qualquer coisa, na base, vai ter que conversar, com esses caras, que são model, isso vai me dar, várias vantagens, entre elas, a consistência, esses componentes model, eles podem impedir, por exemplo, que sejam feitas as coisas, inadequadas na base, e podem ter vários outros, papéis importantes, por exemplo, avisar outros componentes, quando alguma coisa muda, e assim por diante, a gente vai ver, que essa galera do model, ela tem um trabalho danado, porque existem vários tipos, de repositórios, você pode lidar, de forma local, ou distribuída, você tem várias, arquiteturas diferentes, e, esses componentes model, eles tem que resolver, tudo isso, para no final, apresentar, uma interface ali, única, bonitinha, para a aplicação, e responder, o que a aplicação pede, de forma transparente, então a aplicação, nem sabe, que existe tudo isso, por baixo, ela só conversa, com esses componentes model, e eles fazem, o resto do trabalho, no view, a gente tem, muitos desafios, interessantes também, uma das coisas, que a gente fez, um primeiro ensaio, no vídeo, da aula passada, da semana passada, é que a gente falou, da história, das múltiplas plataformas, um desafio do view, é justamente, como é que você vai fazer, uma aplicação, que consegue, por exemplo, se apresentar, em plataformas diferentes, e isso é uma coisa, bem interessante, a outra coisa, que a gente vai tratar aqui, e até ver, como é que a gente lida, é a questão, da complexidade, da interface gráfica, que não só tem vários elementos, de apresentação, mas muitas vezes, tem vários elementos, de interação, então o usuário, pode clicar em botões diferentes, escolher coisas diferentes, e o sistema, tem que ser capaz, de responder, a esse tipo, de ação, finalmente, tem os desafios, do controle, o controle, tem todo, aquele desafio, de, ah, esse usuário, é, é, por exemplo, eu quero fazer, um controle centralizado, uma aplicação central, que dita, tudo que vai ser feito, ou, por exemplo, eu quero ter, um sistema distribuído, né, onde, por exemplo, no caso, de interfaces gráficas, geralmente, vários componentes diferentes, geram ações, fazem solicitações, e é difícil, eu ter um controle central, e muitas vezes, eu tenho que projetar, uma aplicação, que consiga, lidar com esses eventos, de forma, distribuída, a gente vai ver, essas duas arquiteturas, aqui, e, aí, a gente tem justamente, a questão da complexidade, da interface, muitas vezes, a minha interface, tem vários botões, vários estados, várias possibilidades, coisas que estão ativadas, coisas que estão desativadas, e isso precisa ser gerenciado, pelo meu controle, ele precisa saber, como responder, a esse tipo de ação, da interface, tá, esse cara, não deveria estar aí, é, então, na prática, como é que, isso funciona, a gente vai ver, que tem vários frameworks, muito conhecidos, como por exemplo, o Apache Struts, que se você olhar, ele, ele organiza, a arquitetura dele, em model, view, e controller, tá certo, você está vendo aqui, que ele está dizendo, que aqui está concentrado, o view e o controller, depois ele separa o model, tá vendo, você vai ver também, o open bravo, que, também separa ali, você vê que tem os databases, né, que é o, que é onde vai estar representando, vamos achar assim, o model, tem a galera aqui, que ele chama, que tem, é, componentes de view, e componentes, note que aqui, ele usa uma arquitetura, de componentes, né, é, componentes de model, e tem componente de control aqui, tá, então vocês estão vendo, que as arquiteturas, de uma forma geral, elas adotam essa ideia, de separação, isso é muito importante, muitas arquiteturas, usam isso, é, agora, eu quero aprofundar, é, um pouco mais, esse papel, transversal, da arquitetura, né, de, é, você poder escolher, um outro estilo arquitetural, e, e, e definir os papéis, tá, então, aqui, eu queria puxar para vocês o seguinte, a gente está acostumado, até agora, a uma arquitetura de pipeline, né, que é uma arquitetura que tudo acontece numa ordem, comportada, uma coisa depois da outra, o cara vai passando para o cara da frente, tá, nesse cenário de interfaces complexas, que eu mostrei para vocês, é difícil, lidar com, coisas desse gênero, por exemplo, uma interface complexa, cheia de controles, eu não consigo, por exemplo, representar a ação em torno dela, na forma de um pipeline, então, eu preciso pensar num outro estilo arquitetural, que lide com esse tipo de construção, note que isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora, ele é transversal, do mesmo jeito que eu consegui mostrar que o MVC, conseguia se encaixar com o Dataflow, agora eu vou mostrar como o MVC também pode se encaixar com um sistema orientado a eventos, que é um outro estilo arquitetural, que nesse caso, tá certo, ele atua de forma diferente do Dataflow, então agora eu estou tirando o Dataflow, trocando por um outro estilo arquitetural, que são sistemas orientados a eventos, ou event-driven systems, mas eu quero manter a ideia dos papéis do MVC, o que esse estilo arquitetural fala? Primeiro, que todo o processo agora vai ser dirigido por eventos, então não existe mais uma linha reta de ação das coisas que vão acontecendo uma depois da outra, você vai ter eventos acontecendo, e um sistema preparado para responder cada um desses eventos, A forma como você constrói um sistema assim é diferente, a gente vai aprender passo a passo aqui, mas ela vai ter que ser toda modularizada e pronta para responder as diversas ações que vão acontecendo no sistema, tá? Geralmente, nesses sistemas orientados a eventos, a resposta à ação não está sob controle de quem processa, então tem um cara que gera o evento, e tem um outro cara que não sabe quando isso vai acontecer, que vai receber essa notificação, e quando ela acontecer, ele age. Então é um tipo de sistema meio responsivo, ele fica ali esperando alguém avisar ele, e aí na hora que alguém avisa, ele toma uma ação. Ele é então bem diferente do que a gente está acostumado até agora. Tem dois modelos principais que são usados, que é um de broadcast, que a gente também vai estudar e vai aprofundar, e tem um outro que é baseado em interrupção, que a gente não vai ver aqui, que ele é muito voltado para sistemas de tempo real, tá? Só para entender um pouco, a gente não vai aprofundar agora, mas o que muda quando eu crio esses sistemas orientados a eventos, tá? Então, eu vou trazer aqui uma aplicaçãozinha, que a gente vai construir junto, né? Eu e você, a gente vai construir junto, tá certo? E essa aplicaçãozinha, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui, tá? Só um instantinho, que eu vou pegar ela aqui no meu tablet, tá? Deixa eu dar uma... Ok, então eu vou trazer aqui para vocês, uma aplicação simples, que a gente vai fazer aqui na sala, né? Até, que está rodando o meu tablet, e nessa aplicação, eu tenho aqui um campo texto, eu tenho um botão ok, e quando eu clicar no botão ok, nesse campo texto vai aparecer... Você gostou, né? Você gostou, né? Então, essa é uma... a forma mais simples de uma aplicação orientada a eventos, no sentido de que o campo que recebe o Growl, ele não sabe a hora que isso vai acontecer, mas na hora que eu clicar no botão, ele vai ser notificado, e ele tem que agir. Então, na verdade, a ação desse cara é movida por eventos. Então, a gente sempre tem o antes, né? Então, acontece um evento aqui, que eu vou chamar de botão clicado, e ele reage à ação do meu evento. Tá certo? Então, a aplicação baseada em eventos, sempre tem um cara que gera um evento, né? Por exemplo, o botão ok, quando ele é clicado, ele gera um evento, e tem alguém que, a gente diz, escuta o evento. Ele fica aguardando que esse evento acontece, e faz alguma coisa. Nesse caso, ele mostra uma mensagem. Tá certo? Daí, a gente vai para a arquitetura geral, o modelo geral da arquitetura baseada em eventos. Você sempre tem um cara que é produtor, que é o cara que gera o evento. Você tem um cara chamado broker, que é um cara que fica no meio, transferindo as mensagens do produtor para o consumidor. e você tem um cara do outro lado chamado consumidor, que é o cara que reage, ou faz algumas coisas, quando recebe a notificação do evento. Nessa primeira versão de arquitetura que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai ignorar a existência desse broker. Tá certo? Num vídeo que eu vou mostrar para vocês, posteriormente, a gente vai aprender melhor detalhes de como esse broker funciona. Tá certo? Bom, ok. Aí, a gente vai começar a usar uma notação nova para os meus componentes. Ao invés daquela famosa interface provida e requerida, interface provida e requerida que a gente estava acostumado, a bolinha e o encaixe, e a gente tem uma notação alternativa para componentes, que é uma notação de eventos. Tá certo? Onde a gente vai usar o diamantezinho, o losango, e esse Vzinho. Então, imagina que desse lado eu tenho o produtor, e do lado direito eu tenho o consumidor. Então, esse losango sempre representa o cara que é a minha fonte do evento. É quem gera o evento que vai ser realizado. E o cara que está do outro lado é o cara que escuta o meu evento. Tá certo? E faz alguma ação baseada no evento que ele escutou. E no meio, eu tenho o evento que saiu da fonte e está chegando no cara que responde. Note que isso aqui é bem diferente e a gente vai depois comparar uma coisa com a outra da arquitetura baseada em conexões. Porque a arquitetura baseada em conexões, o cara que inicia a ação é o cara que tem interface requerida. Não é? Que é o côncavo, né? Aqui é exatamente o contrário. De uma certa maneira, quem inicia a ação é o cara que gera o evento. Porque ele gera um certo evento avisando alguma coisa. e aí esse cara responde a essa geração de evento tomando alguma ação. Quando eu chamo responde, ele vai fazer alguma ação. Tá certo? Mas o método, esse tipo de arquitetura orientada a evento, geralmente esse cara que gera o evento, ele desconhece o cara que está escutando. Ele desconhece. E ele não espera uma resposta também. Ele apenas avisa. Olha, aconteceu isso, o outro é notificado e toma uma ação. Então, é uma arquitetura completamente diferente ao que está acostumado. Ela não é fortemente acoplada. Ela é mais fracamente acoplada. A gente também vai explorar isso mais a fundo. E a gente vai ver aqui que ao começar a lidar com esse tipo de arquitetura, a gente vai ter que resolver algumas encrencas que não são tão simples e a gente vai aprender a ter que explorar o estilo arquitetural para trabalhar com elas. Por exemplo, eu tenho relações complexas entre quem produz e quem consome. E às vezes, quem consome, produz também. E aí, a gente vai precisar saber como lidar. Você vai imaginar uma coisa assim. Tem aplicações com vários botões, várias coisas, essas coisas se modificam, mudam o estado do sistema e eu preciso aprender a lidar com todo esse funcionamento da aplicação baseado nessas coisas. A gente também vai aprender a pensar nesse lado de produtor e de consumidor como sendo componentes de software. Apesar de não ser obrigatório no estilo arquitetural, mas no nosso caso, esses caras que fazem a produção e que fazem o consumo vão ser componentes. E a gente vai aprender a customizar os componentes para lidar com esse tipo de ação. Vocês vão perceber que, principalmente para os produtores, a arquitetura de componentes é natural. porque você geralmente cria componentes gráficos que vão gerar eventos, por exemplo, e esses caras serão mandados para os consumidores que vão fazer alguma coisa. E a gente vai aprender também coisas mais complexas. Como lidar com essa complexidade arrumando os papéis. Por exemplo, se a gente usar uma arquitetura Model View Controller, nesse processo aí a gente pode decidir quem é Model, quem é Controller, quem é View e a gente vai também estudar um sistema chamado sistema de barramento que ele é usado quando eu tenho muitos componentes interligados que precisam cooperar fazendo alguma coisa. Aqui, apenas dando um primeiro insight em como essa coisa vai acontecer no nível mais baixo, vamos tentar dar uma olhada como uma arquitetura de eventos ela se encaixaria dentro de um estilo arquitetural Model, View, Controller. Então, eu posso imaginar, por exemplo, e aí, para isso, a gente vai tentar fazer esse Down aqui e a gente já está indo na direção de concluir as coisas todas. A gente vai começar das arquiteturas, vai descer para os componentes, ah não, não tem as interfaces e classes, desculpe. Mas, eu quero que vocês imaginem o seguinte, imagine que no Model eu posso gerar um evento porque houve alguma atualização nesse modelo. Imagine, por exemplo, que eu tenho no View um dashboard mostrando uma certa quantidade de vendas, por exemplo. E então, o meu Model é, cada vez que ele é atualizado, ele pode disparar um evento que é monitorado ou é escutado por esse View. O View, ao perceber que houve uma mudança na quantidade do produto em estoque, ele pode atualizar no dashboard a barrazinha lá referente àquele produto. Esse é um exemplo. Um outro exemplo é quando, por exemplo, eu tenho um botão lá que diz assim, fechar compra, por exemplo. Tá certo? Esse botão vai ser disparado e eu vou ter ali o controller escutando isso porque ele sabe que ele vai ter que fazer, carregar o piano, fazer a tarefa de fechar a compra. então na hora que ele escuta ele pode começar todo o processo, toda a rotina de fechar a compra e nesse processo ele pode inclusive mandar ações para o módulo dizendo, olha, subtrai esse cara do estoque, acrescenta essa nota fiscal e assim por diante. Uma outra ação que pode acontecer muitas vezes e a gente vai mencionar isso aqui, é que eu posso ter bases de dados que elas são orientadas a eventos. Isso significa que uma vez que aconteceu alguma coisa na base ela pode disparar um certo evento, por exemplo, o estoque está abaixo do estoque mínimo, né? Então ela pode disparar um evento no módulo e avisar o controller, olha, aconteceu isso, você tem que tomar uma decisão. Então o mais importante aqui agora é que vocês entendam que o módulo view controller ele é um esquema poderoso de você organizar papéis na sua arquitetura ou no seu estilo arquitetural e organizar estruturas bastante complexas em que componentes interagem para fazer uma coisa maior, tá? Então aqui estão os agradecimentos das imagens, tá? Deixa eu... E as referências para vocês, tá certo? Essa é a minha página se vocês quiserem mais informações. Obrigado. Obrigado.